Aqui, ó, mano. Só o Brasil que volta, eu falei errado. Ah, tá. Então, no Mundial, tchau, Brasil. Triste, mano. Aqui, ó, as cartas já estão subindo na hashtag da Marta, mano. Aí, vamos falar de outro Mundial agora. Basicamente, há pouco tempo atrás, tivemos notificação. Isso aqui é sobre o Mundial, mas acho que isso aqui não importa muito pra gente, não. Aí, eu vou falar de um campeonato, programando o CS23, apresentando as equipes vencedoras da colaboração no lugar do Japão, MGK. Depois a gente vê isso aqui, que isso aqui é do Mundial. Isso aqui é sobre o Mundial. Mas, isso aqui é o Mundial? Vai ter o Mundial de Pokémon Unite, normal. E vai ter outro Mundial de Pokémon Unite. O Mundial é velho diferenciado, vocês já viram aqui. Vai ter o Mundial de Pokémon Unite, da Hololive. Pokémon Company foi gênio porque Pokémon é anime. Mano, isso aqui, vocês não têm noção, isso aqui vai dar muito mais público, muito mais utilidade pro Unite, talvez não no Brasil, mas no exterior, do que o Mundial. Porque aqui eu conheço algumas. Aqui eu conheço a Kirara e a Kali. É porque aqui é em inglês, Coreia e Indonésia. Não, é inglês, China... Não, pera aí. É inglês, Indonésia, só isso? Não, três regiões. Hololive, acho que a Hololive eles estão colocando o Japão. A Hololive inglês. Depois eu vou testar ele. E a Hololive Indonésia, não é Coreia então. A Indonésia eu não sei como é que é, mas a Hololive Japão é absurda. E a Hololive inglês também é absurda. Ah, eu conheço essa aqui também, só que não lembro o nome dela. Essa aqui que parece um detetivezinho. Eu conheço essa aqui também, só não lembro o nome dessa. Essa aqui também do meio, acho que essa aqui é japonesa. Essa aqui do meio acho que é japonesa. E desde quando alguma coisa de Pokémon oficial liga pro Brasil? Mas é porque não tem Hololive no Brasil, filho. No Brasil a gente tem o Neobarca, que não conhece lá, o Tuxa, o Dante, a Iris, a Meilin. Mas mundial a gente tem a Hololive, a Hololive tem braços em outros locais. Explicando isso aqui pra todo mundo, pra quem vai entender o que vai acontecer aqui, tá? Basicamente, a Pokémon Company decidiu fazer um mundial com a Hololive aqui, ó. Logo antes do Pokémon Unite World Tour, atualmente, a gente vai fazer um Pokémon... Um Hololive Pokémon Unite World Tournament. Basicamente vai ser um campeonato mundial da Hololive do Pokémon Unite. E será realizado no dia 8 do 10, às 12 horas do Japão. Creio eu, né? GST eu acho que era do Japão. Até porque a gente tá olhando no site japonês, tá? Uma competição de três regiões. Hololive, Hololive Japão. Hololive Inglês. E Hololive Indonésia. Eu acho que essas cinco aqui são da Indonésia. Essas cinco aqui do meio são do Japão. E essas cinco aqui são do inglês. Do inglês eu conheço a Kali, a Kirara. Essa aqui do meio que eu não lembro o nome. E essas duas eu não conheço muito bem, não. Da Indonésia eu não conheço ninguém. E da Japão eu conheço essas três de cima aqui, só que eu também não lembro o nome. Tá ligado? Uma competição entre três regiões. Vai acontecer. Não perca a entrega simultânea pra um total de 15 pessoas. Vai ser essas 15 pessoas. Eu não sei como é que vai funcionar. Um torneio de cinco times? De três times? Eu não sei como é que vai funcionar. Mas por que eu tô falando que isso aqui vai dar mais visibilidade do que o campeonato mundial mesmo? Mano, só a Kirara e a Kalilpi juntas já teve mais gente simultânea do que o mundial do United teve ano passado, tá ligado? Só elas duas. Só a Kali e a Takahashi Kirara. O que eu lembro, quando acontece esse tipo de mundial assim, é tipo o Twitch Rivals da Twitch. Tem a transmissão oficial, tem a transmissão nos canais oficiais e tem as transmissões de cada uma das participantes. Tá ligado? Então vocês tiram por aí. Quanta gente não vai estar assistindo o United nesse momento? Estão falando que não tem uma página brasileira oficial de Pokémon United? Não conheço ninguém da. Não conheço ninguém daí? É porque você não conhece o VTuber. Eu conheço daqui 1 a 6. Da Indonésia eu não conheço ninguém. Mas a Kali, a Takahashi e a Akira-Ara eu tenho certeza que são bem famosas. Essas daqui do meio eu não lembro. As que eu mais conheço assim são a Kali mesmo e a Akira-Ara. E tipo, dá gente pra cacete. Ah, porque não tem Brasil. Porque não tem Hololive Brasil. Não tem Pokémon United Brasil. Se eu não me engano, não existe uma página no perfil da Pokémon United pro Brasil. Existe a Pokémon United Global, que é a inglês. E pra gente é essa. Tô vendo um monte de Loli. Caramba, minha filha. Da onde você tá tirando um monte de Loli? No Japão tem um monte de Loli. Ah, com um cabelinho de coelho, né? Eu conheço ela também, mas não sei da onde, cara. Eu conheço mais aquelas outras três ali. A do Chapeuzinho Detetive eu conheço, mas não sei de onde que é. Mas basicamente a notícia é essa. Vai ter dois mundiais. O mundial da Hololive e o mundial normal. Não é de coelho? Então não sei qual é. Se fosse essa daqui, mano, eu não conheço nenhuma da Hidonésia. Então vai ter esse mundial. Não sei como vai funcionar. Essa notícia aqui já deu uma repercutida pra galera. Isso aqui provavelmente vai dar um impactozinho. Não sei se vai ter muito play, né? Ela é louca e tem um servidor de Minecraft na Hololive e ela põe armadilhas no servidor da Hololive e Minecraft para matar outras streamers. Ela é uma das três mulheres mais assistidas na Twitch e ela só fica atrás da Amorante e de outra. Então ela é uma das três mais assistidas da Twitch. Eu não sabia. Então, mano, vocês estão vendo o peso desse mundial. Basicamente está juntando 15 streamers extremamente famosos. Eu acho que nenhum desses aqui tem uma média de vil menor que mil. Talvez os da Indonésia, mas eu não conheço. Mas eu tenho certeza que a inglesa ali, se não me engano, as três que eu conheço nenhuma tem uma média de menos de mil simultâneos. E agora o Pedro já passou a informação, que o Pedro é maníaco do VTuber. Já passou a informação que essa do meio, a japonesinha, que eu sei que as mais famosas são as japonesas, em grande parte, que ela é a terceira mais famosa. Não sou? Ha! Qualquer VTuber que eu falo, tu conhece, irmão? Como é que não? Ela é uma das maiores mulheres da Twitch, não da Twitch. É, com certeza não é do Twitch. Com certeza é do Twitch. Se eu não conheço, não é famosa porque não está no seu meio. Peroca Kalilpi Kirara. Ah, Peroca. Peroca é o nome da outra ali? Peroca Hololive. Mas a notícia é essa, gente. Ah, essa aqui? Peroca Hussaki. O pior é que a gente não vai achar o canal dela nem a pau, né? Porque é canal japonês. Não está com o Peroca o nome. Não está com o Peroca o nome nem a pau. Mas é isso, gente. Essa galera é famosa pra cacete. Sushi Clips. Eu acho que talvez seja essa aqui, ó. Não. Mas tipo, clipe da live dando uns 180 mil views. O pior é que o nome estava escrito Peroca mesmo, é quando eu procurar. Mas é isso, a notícia é essa, mano. Mas tipo, clipe da live Lady Mãe.